Dead Fox Ué Ué Não, 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 não Galera, aqui, desculpa Não sei quem é esse Dead Fox Eu jogava na Hellraiser, né, pelo que eu tô vendo Isso daqui é claramente hack Tem três TRs na tela dele, um plantando no palácio E outro ali, acho que na região da Jungle Ele mira no que tá plantando A mira, dá uma puxada pro que tá ali na Jungle E depois ele se preocupa com... Não Esse cara tava cheatando, mano Forsaken, Quickly, Emilio Esses daí são apenas três de vários ex-proplayers de CSGO Que foram pegos pela Valve cheatando E por isso foram banidos Mas será que durante esses mais de 11 anos de história do jogo Alguns jogadores profissionais sim cheataram Mas conseguiram passar impunes Por não terem literalmente sido pegos pela Valve Ou então, né, porque a mesma decidiu passar ali um paninho Sterix, lenda do Natus Vincere e campeão mundial do CS 1.6 em 2010 Garantiu que o Fluxa foi pego pela Valve cheatando em LAN Mas que a mesma decidiu deixar quieto esse assunto Não explanar Porque anteriormente ele já havia ganhado dois Majors E isso daí deixaria a cena meio que descredibilizada Faz um pouco de sentido, não dá pra negar Independente disso, hoje iremos assistir Algumas jogadas minimamente suspeitas De jogadores consagrados do CSGO Jogadas que pelo menos até hoje Ninguém conseguiu provar nada, rapaziada E nessa, tem até jogada do Fallen Eu sei, eu sei Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo Para você trocar as suas skins Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado Entrando pelo link que tá na descrição Clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça Para usar como quiser dentro do site São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento Então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal com o Chico 1337 Rian aqui Rapaziada, naquele vídeo que eu postei há dois dias Onde eu contei para vocês que depois de 7 anos eu fui escamado E pior, escamado por um funcionário Eu recebi um comentário de um cara me acusando Dizendo que esse vídeo aqui foi apenas uma jogada de marketing Para promover o meu curso Rapaziada, eu faço o que eu faço há mais de 10 anos Nunca precisei vender um curso para conquistar tudo o que eu tenho hoje Cheguei onde cheguei Porque eu me tornei um gamer patrocinado criando conteúdo E o que eu quero basicamente É que vocês aí também se tornem gamers patrocinados Criando conteúdo ou então Vendo de internet, sendo um editor de vídeo Um web designer Um motion designer 4 anos para cá Quando essa parada de curso online começou a viralizar Eu já recebi muita proposta decente Eu já, mano, recebi oferta para divulgar Grupo de sinais para site de aposta de CS Algo que é muito comum já no meio esportivo Mas que não faz sentido nenhum Tem vários vídeos aí refutando esses grupos de sinais Porque não tem como você prever o que vai acontecer no site de aposta Mas eu tenho certeza que se eu fizesse uma parada dessa Eu ganharia muito dinheiro Só que não é justo Já me fizeram uma proposta para fazer um curso Ensinando a galera a como investir em skins Coisa que também não faz tanto sentido Que sim, tem como investir em skins de maneira segura Só que é tudo muito incerto Vendo de CS, eu decidi ensinar o que realmente fará a diferença na sua vida No mundo de hoje, quem sabe editar vídeo não fica sem trama No mundo de hoje, quem aprende a criar conteúdo com CS Tende a ganhar muito dinheiro Eu tenho uma agência também Uma agência que liga youtubers de CS a sites No final, criando novos criadores Eu ganho com isso também Porque alguns desses criadores podem vir até minha agência Os outros que decidirem seguir no caminho independente Tá tudo certo O Filipeira e o Polex, por exemplo, não estão na minha agência Mesmo assim, hoje eles têm o sucesso que tem E se você for perguntar para eles, eles vão garantir para vocês Só estão onde estão por conta dos meus ensinamentos Isso daqui, galera, não é desumildade não, tá? Conhecimento não é nada sem esforço Assim como o esforço talvez não sirva de nada Se você não tiver o conhecimento Garanta sua vaga, clique no primeiro link da descrição Não perde a sua oportunidade não, mano Confia no que eu tô falando Jogadas mais chocantes de CS Golvac Compilado do canal do Vair Eu sou fã desse cara As edições que ele faz são sensacionais Ó, a primeira jogadinha é do Oscar Ah, não faz tempo que eu não vejo esse cara, hein? Muito tempo mesmo, assim Pelo menos uns três anos Onde será que ele tá hoje? Ó, o Crush Aqui é pura cagada Aqui é pura cagada Play do Oscar é noção de jogo O do Crush foi sorte Nada de muito suspeito por enquanto, ó Reflexo, reflexo Caramba, mano Leitura de jogo Alistar Rápido, hein? Só o curuco do mano Ele matou dois Ah, não, era o Kfield da outra aqui Beleza Draken Duas, pai Nem ele acreditou Foi bonita Mais bonita até então, na minha opinião Ué, entendi, Kenny Se os caras não estavam alinhados No caso, um na frente do outro Tava um em cima do outro Como que você matou os dois com um tiro só? As técnicas da minha profissão Eu não ensino Eu não tô entendendo Eu não entendi Será que foi bem no timing que um caiu? Se foi, baita sorte, hein, cara Essa do Flush eu conheço É antiga O Flush realmente sempre foi muito estranho Essa miradinha na cabeça do mano Antes de atirar Não foi nem pela kill, galera Pela puxadinha que ele deu antes Como se tivesse um botão no mouse Que ele apertasse a mira De caça ali onde Sei lá, teria um inimigo Ó, outra do Flush Predicted Normal ter Um player ali Super normal Ó o shiro O shiro é muito rápido Nossa, o maluco nem apareceu Sacanagem E quase levou dois, viu Naf, naf no auge Também era Muito forte Chegou o pixel Pegou o pixel Aí não, hein Nossa Tadinho do tarik Eu denunciaria Eu denunciaria pra caramba Eu denunciaria pra caramba Manjado Os caras estudam o jogo Esperado, né Senão ele não teria Subido no amigo ali Arriscado, né Que delícia, né Que delícia Nifty Esse que seria a play do 5 Nifty Isso é desgustante E olha onde as bombas E alguém já deram O scout É muita noção de jogo O cara lá no meio Mano Broke do céu Ah, essa é Nem dar Essa não tem como É uma injustiça Essa play Não ter um grafite, cara É uma injustiça Ok, não foi no meio Mas a vovó poderia Pô Ter aberto Uma exceção Essa do simple Eu conheço também Foi bem esquisita Não foi cheat, tá Galera, não tô acusando Mas que foi esquisita Foi no Oscar Olha isso Muito timing, velho Ele foi encontrado É o primeiro time O que? O que? Aqui, galera Quando ele atira Num pixel Provavelmente manjado Ou estudado Se ele acerta o inimigo Ele consegue escutar Por isso que ele atirou Um pouquinho, parou E depois voltou a atirar, sacou? Ele atirou sem muita pretenção Escutou o que pegou E, mano, manteve É isso Aí, ó Coitado, mano Eu não vou encontrar Nenhum Nem ele acreditou Outra do Alistar Outra do Fluxa Espera aqui o normal Essa jogada Pra muitos É estranha demais Porque ele tava Escutando um cara Atrás do bomb Mesmo assim Do nada Ele decidiu Puxar na Smoke E atirar Mas é o seguinte, galera A gente sabe que Quando o CT Ele rotaciona Pro bomb site A Cara, o lugar mais comum Ali que ele apareça É a parte da lixeira Então ele atirar Naquela região Faz muito sentido Tá ligado? É uma jogada estranha Pro cenário profissional Não Não mesmo Ele acertou Um baita predict Ó, Falenzão, hein O normal do Falenzão Que isso, Falenzão Calma aí Você atirou no chão No scope Tá ligado? A gente foi nada Eu sabia, cara O que? O que? O que? O que é isso? Mano, essa jogada do Falenzão Será que tem alguma entrevista dele Explicando essa play, cara? Porque ela foi muito estranha Falenzão Explica Vá aqui Cobblestone Aqui, ó Tem a explicação dele Vamos ver a play sem edição Primeiramente Original do transmissão Aqui, ó Aqui o do Falenzão Será que ele ganha um round ainda? Ó, X1 com QNS Onde é importante, hein Overtime Ops Não merecia ter ganho um round Falenzão, fala pra gente Sobre aquele no scope varado Na porta da Cable Você viu o cara? Cara, aquele tiro na Cable Que eu acertei varado Atrás da porta Juro por tudo que é mais sagrado Eu senti que se eu atirasse ali Deus ia me ajudar, velho Juro que é mais sagrado Juro por tudo que é mais sagrado Falei, meu, esse round é impossível de ganhar Só vou conseguir ganhar ele Se eu fizer um milagre aqui PÁ Apertei o botão Propositalmente O tiro foi foda Mas depois o Boltz deu radical pra mim Falando que eu não tinha defuso Eu morri pro QNS Tragou minha jogada Vagabundo É, e aí, galera Essa explicação faz sentido pra vocês Óbvio que faz, pô O Falenzão falou, tá falado Vai discutir com o Falenzão Ó o Magix Aí ele humilhou também É muito reflexo Próxima play Estico Apex Nossa E não foi no scope, mano Caraca, velho Foi flickzão aéreo JKS Sim, pousão tomou, hein Nem sabia que dava pra varar muito ali Feligente Pegou o mano saindo do bombe E essa foi o bastard MDH... O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O.O.O.O.O.O Oh! Olläf Oh! Olläf Olläf vai levá-lo abaixo. O que? Não! O que? Andando. Andando! Baleiro! Ó, agora em live, hein? Até aqui... Tudo jogo profissional, mano. Agora já casual. Monese, ó. Claro, Fusha. Galera, convenhamos. Você abre um Premiere à noite. Noite não. Madrugada, mano. Três da manhã. Aí você vai dar um pique-janela com o Elis Mocado, a passagem, né? E o cara te metralhando de Diego ali atrás da Smoke. Você é louco, velho. Não tem como pensar outra coisa, não, mano. A bala do Monese também, hein? Moleque, é muito rápido, velho. Oh, não! Ó o Oscar aí de novo. Ó o Oscar aí de novo. Ele pegou ele pela pique! Ó, acertou mais um, mais um, mais um, mais um. Ai, merecia aquilo. Dead Fox. Ué. Ué. Não, 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 não. Galera, aqui, desculpa. Não sei quem é esse Dead Fox. Chegava na Hellrazers, né? Pelo que eu tô vendo. Isso daqui é claramente hack. Tem três TRs na tela dele, um plantando no palácio e o outro ali, acho que na região da jungle. Ele mira no que tá plantando. A mira. Dá uma puxada pro que tá ali na jungle. E depois ele se preocupa com... Não. Esse cara tava cheatando, mano. Pode ser o pro player consagrado que for, mano. Esse cara tava cheatando, velho. Ah, aqui não sei, mano. Mas o que que o Tenzo fez aqui? Vamos ver. Hum... Sabe que pega, cara? Não tô falando que ele tá cheatado, tá? Acho que não tá. Mas o que deixa a galera confusa é porque, ó, ele puxa a mira. Só que ela meio que ajusta, né? Ela volta. É loucura, né, mano? Aqui é hack. Vou explicar pra vocês porque aqui é hack também. Esse mano ali, aquele TR, tá passando... Acho que... Lá do rato do tapete. É isso mesmo, ó. Só que... Um suposto uauzinho aqui... Do juro, né? Do... Do mano, o CT. Às vezes ele não consegue identificar. Ele acha que é o maluco passando L. E aí ele, né, mira e atira, se confunde, passa vergonha. Depois começa a atirar em outros lugares, né? Só pra disfarçar ali. Aí é normal. Aí é predict... Coitado. Ó... Aqui são reais cheaters, né? Pessoas que foram pegas cheatando. Ou que não foram pegas, mas que... Enfim. Tomaram ban depois e aí algumas jogadas antigas suspeitas vieram à tona. Caso do Forsak no 2018, quem não lembra. Muito cheater, velho. E esse foi confirmado, tá? Foi banido. O cara jogava na Optic, mano. Optic Indie, uma org grande. Na época, por conta dessa treta, a Optic cancelou um monte de contrato. Inclusive de um time feminino de CS brasileiro, pô. Esse Emílio também já foi banido. Olha que mongoloide, velho. Ficli. Essa jogada, se não estou ganhando, foi em Major, cara. Yes. Banido. Vagabundo, banido. É isso, galera. No final aí, mostramos os três que você tem no começo do vídeo que foram banidos, né? Os três casos mais famosos. Contudo... Pô, fala que em 11 anos de jogo, ninguém deve ter passado batido aí. Eu duvido muito. E o Dead Fox ali, com certeza, estava com algum negocinho. Quem não lembra do caso da Chaos, rapaziada? Quem não lembra do Subroso? O Subrosa, mano. Nunca foi banido. E era certeza que estava chitado. Quem não lembra do Subroso e quer um vídeo sobre no canal, posso trazer. Mas é isso, galera. Tamo junto, valeu. Se inscrevam no canal, deixem um like. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o X1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!